Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo, ou em caso, um áudio aqui do canal Roteiro da Vida. Eu sou eu, Kai. Hoje é um RTV, um RVT, no caso. Eu sempre essa, pô. É onde eu entrevisto uns colegas, amigos, e hoje eu estou entrevistando o Muragami, colega de blog, né, do Anime21. No caso, ele se aposentou do blog, mas sempre é um grande... Enfim, estamos lá conversando no Discord com as outras pessoas do blog e a galera que participa. E ele aceitou ser entrevistado. Muito obrigado, Muragami, por aceitar. Ah, valeu, valeu. É o que eu tinha... Legal que eu tinha visto na... Eu sempre tive... Eu geralmente via o programa de entrevista, agora não vejo mais. Mas na época que eu vi, eu sempre pensei nisso. Pô, seria legal ver o programa de entrevista, né, entrevistando pessoas que são desconhecidas, pessoas normais, assim, não famosas. Só que nunca vi, nunca... Pelo menos eu não conheço nenhum programa que passasse isso. E aí você começou a fazer, achei bem legal a ideia, parabéns. Eu vi as últimas duas... Não, eu vi a do Kaker e vi a da Moça. É o Cinti, eu acho que é o nome, não é? Sim, é o Cinti. Então, eu cheguei a ver, achei bem bacana a proposta e a ideia, bem legal. Obrigadão. É, de fato, eu achei mais legal, assim, entrevistar pessoas normais, logicamente, com viés, né, porque as perguntas têm um viés de filosofia em geral, né. Ah, sim, sempre bom. Sim, só que não tem resposta errada. Você pode responder de maneira que você achar, enfim, adequada, totalmente livre. E não tem problema nenhum. Beleza, não se preocupe que não vou xingar. Se você quiser também, não tem problema. Não, não vamos xingar, vamos ser, como é que fala? É family friend, né, que fala. Como? Hater? Não, family friend. Family friend? Ah, tá, amigável, amigável. Isso, é, pra não falar besteira. Beleza, tranquilo, mano. Aí, bom, eu vou perguntar, assim, você vai respondendo, a gente vai conversando. Não tem muito problema também de, assim, se você quiser mudar a pergunta, ou sei lá, se você achar que a pergunta tá ruim também, essas coisas acontecem, a gente vai debatendo. Beleza, se achar que o som estiver ruim, algum problema aí no meu áudio, pode falar que eu tento mexer em alguma coisa aqui. Não, não, tá tranquilo, tá tranquilo. Tá com cara de podcast, mas é esquema mesmo, beleza. Então, vou deixar uns slides rolando aqui, pra galera que a gente tá fazendo só no áudio, né, então não tem vídeo. Então, se a galera ficar entediada, pelo menos eles estão entretidos com os slides. Mas você vê que, às vezes, eu acho bom esse esquema, esse formato, assim, de podcast, porque, por exemplo, a pessoa que vê, ela não precisa ficar vendo, ela pode só ouvir e, quando, sei lá, ela tá jogando alguma coisa, e ela vai ouvindo. Sim. Eu gosto desse formato de podcast, às vezes eu ouvia bastante, agora não tenho ouvido mais não, mas eu acho bacana isso, que você pode, sei lá, às vezes você tá trabalhando, ou você tá vendo alguma coisa, vendo não, jogando alguma coisa, e você vai ouvindo enquanto você vai fazendo outra coisa, você consegue fazer algo em segundo plano, tipo rádio mesmo, eu acho bem legal. É, eu também gosto, na verdade, eu não ouço tanto porque eu gosto de ouvir música no lugar de... Ah, você tem isso, mas também sabe o que é bom? É bom pra pessoa que tem deslocamento grande, né, por exemplo, quando eu morava no Rio de Janeiro, eu demorava duas horas pra ir pra faculdade, duas horas pra voltar pra casa. Então, você tem duas horas no meio da condução, eu pelo menos, né, eu nunca consegui ler, eu não conseguia ler, eu não conseguia me concentrar, até porque a condução geralmente era muito lutada, né, e até pegar livro era difícil. Então, o que sobrava era ouvir alguma coisa, então às vezes eu ouvia música, aí às vezes enjoava de música, porque duas horas é um período bem grande, aí eu ia, por exemplo, ia ouvindo um podcast sobre alguma coisa que eu tentei, então eu acho bacana, e você não precisa ficar com o celular na mão, né, vendo, você vai só ouvindo. Sim, é bem legal mesmo, eu concordo, eu também vi alguns do Jovem Nerd, uns podcasts da hora, só que eu não tô mais viajando tanto de transporte, tô mais em casa ultimamente. Nossa, mas realmente, ir pra faculdade naquela época era uma viagem, não sei. Eu conseguia ler no transporte público, por incrível que pareça, era sofrido. Ah, eu não tenho essa capacidade, eu não consegui desenvolver, eu tentei de verdade, mas não consegui, não. É, né, mano? Também não dá. Não, digo que rende, quando era pra estudar, cara, não rendia, não rendia nada. Agora, livro de boas, assim, livro tá aí. Nossa, mas era bizarro, porque, tipo, às vezes eu tentava ler, né, tipo, eu tentei, né, ler no transporte, né, assim que eu comecei a ir, e eu não conseguia, eu lia, e sabe quando você lê e parece que você não leu? Ah, sim. Porque você lê, mas não absorve, sabe, tipo, tu lê, mas não consegue assimilar aquilo que você tá lendo, porque tem muita confusão em volta, e muita preocupação também, às vezes, de horário. Então, infelizmente, eu não consegui desenvolver essa habilidade de ler em transporte. Não é uma verdade muito honrada também, eu diria, é bem tosco, você às vezes não pega mesmo o conteúdo, por isso que eu falei, às vezes estudar nesse tipo de lugar, pelo amor de Deus. É, é bom só pra ler besteira, né, tipo, sei lá, Harry Potter, essas coisas mais assim, né, assim, hein? Pra mangá e livro vai, pra mangá e livro vai, mas pra, tá de certo, as coisas não. Mas, então, só começar só pra, enfim, além do small talk. Ah, Mura, primeira pergunta pra você. Primeira pergunta, vamos lá. Você acredita que, no momento, é a pessoa que sempre ambicionou o ser? Ou seja, no sentido de valores, de ação e de visão de mundo? Caso sim, acha que ainda mudará? Caso não, ainda pretende mudar? Deixa eu ver, calma aí, eu já penso na resposta. Manda ver. Deixa eu ver... Eu, eu acho, assim, eu sempre fui uma pessoa muito de momento, sabe? Tipo, eu sempre vivo o momento que eu tô agora, por mais que eu projete, projete o futuro, planeje, igual, o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer no futuro, pra onde vai minha carreira, qual caminho eu vou seguir, mas de viver, exatamente, né, sem, sem um planejamento, sem um pensamento futuro, eu sempre fui muito de momento, tipo, o que que eu sou hoje, o que eu tô vivendo hoje. Então, no sentido de pessoal, eu nunca pensei, tipo, quais valores eu vou ter daqui a cinco anos, ou quais valores eu vou ter daqui a três anos. Não é o tipo de coisa que eu penso. Eu penso só nos valores que eu tenho hoje, sabe? No momento, e como eu vou trabalhando isso. Mas eu sou uma pessoa muito mutável, sabe? Muito mutável. É a pessoa que eu era, quando eu tinha, a pessoa que eu era, sei lá, ano passado, hoje eu sou outra pessoa, sabe? Eu mudo muito, conforme as coisas vão acontecendo, eu sou muito aberto à mudança, sabe? Nesse sentido, tipo, tá sempre em transformação, sabe? Sempre acho que eu posso melhorar, eu posso mudar, eu posso seguir outro caminho, ou seguir outra corrente de pensamento, sou muito aberto nesse sentido. Então, eu mudo muito. Hoje eu penso uma coisa, aí amanhã eu leio uma coisa diferente, já começo a pensar outra coisa, sabe? Entendi. Porque eu tenho um pensamento meu de muito de formação, sabe? Que eu sou muito, hoje, né? Eu sempre penso que eu preciso melhorar sempre. Eu sempre acho que eu tô um pouco atrasado, um pouco atrás. Ah, isso, eu tenho muitas coisas a aprender, sabe? É aquela velha frase, daria tudo o que sei pra aprender 5% do que não sei, sabe? Bacana, sabe? Eu sigo muito isso, porque eu sempre acho que eu não sei de nada, sabe? Que eu tenho muita coisa a aprender, muita coisa a descobrir, então eu sempre vivo aberto pra novos pensamentos, novas ideologias, novas formas de pensar. Eu sempre vivo nesse sentido, assim. Então, eu acho que, eu não sei dizer se, não tem uma resposta, tipo, se hoje eu sou o que eu sempre pensei, porque eu não pensava quais seriam os meus valores futuramente. Eu só vou vivendo, aprendendo e mudando de acordo com o que vai acontecendo na minha vida, sabe? Então, eu não sei dizer muito bem, mas eu diria que se o Gabriel, se o Gabriel, se o eu estaria feliz, eu acho que eu gosto do que eu sou hoje, sabe? Entendi. Acho que eu cheguei num ponto razoável, assim, hoje, mas, assim, hoje, né? Amanhã tudo pode mudar, as coisas mudam, e eu acho que esse pensamento de estar aberto a um novo, o que pode acontecer, eu acho que é importante, sabe? Pra você poder sempre aprender e mudar e seguir em frente. Mas eu acho que eu estaria feliz se eu olhasse, se o meu anterior encontrasse com o eu de hoje, eu estaria feliz na posição que eu cheguei, eu acho. Estaria orgulhoso de mim mesmo. Acho que sua resposta foi que você e seus valores estão se transformando constantemente, sua ação também, de acordo com a resposta do mundo, também se transforma constantemente, você falou que a B é adaptável, né? Então, é, exatamente, eu já me esqueci qual foi a pergunta, desculpa, eu não sei se eu respondi antes. Não, você respondeu perfeitamente, a pergunta foi mais ou menos o que você ambicionava, se você correspondia ao atual, e você não tinha um plano, você simplesmente se transformou, né? De uma maneira orgânica. É, é porque, assim, quando eu digo que eu não tenho um plano, é um plano no sentido de, num plano no sentido pessoal, sabe? Tipo, de valores, do que você vai ser, do que você vai ser, só que como pessoa, no estilo de pensamento, de ideologia, de corrente de pensamento. Nesse sentido, como eu disse, eu fico completamente aberto e adaptável ao que acontece. Agora, no sentido profissional, tipo de, ah, eu vou estudar, fazer faculdade, trabalhar, viajar, viajar e pra outro lugar, nesse sentido eu faço um planejamento todo certinho, mas no sentido pessoal, eu fico bem aberto ao que vai acontecer e as novas experiências que a vida vai proporcionar, sabe? Eu acho que, eu acho que, pelo menos na minha percepção, a melhor forma de viver é você viver aberto, o que pode acontecer. Eu não sou de ter pensamentos pétreos, sabe? É assim, assim, assim até o final. Não, eu gosto de mudar, de ver coisas diferentes também, tá? Então, eu acho que eu sigo essa corrente mais, mais de mudança. Ah, bacana, mano. Bacana mesmo. Valeu. Pergunta 2, Maragane. Vamos lá. Vamos lá. Como se sente como um membro da sociedade, um dentre todos os que a compõem, né? Dentre todo mundo que acompanha a sociedade. O que acha que ela tem de melhor e de pior e como contribuímos para que ela seja assim? Ih, rapaz, não sei se isso aí, essa pergunta é difícil. Olha só, deixa eu ver como eu vou responder isso sem ser muito mal. Como eu já falei, eu tenho uma visão bem, como já falei, a gente já conversou a respeito disso, né? A gente tá sempre falando de escorre. Eu tenho uma visão bem pessimista da... Bom, alguns acham que é pessimista, pra mim, na minha percepção, é uma visão realista do que é a sociedade, do que é o ser humano. Então, eu tenho, eu pelo menos, considero que a sociedade é algo bem ruim, que deveria ser exterminado. Mas, é, eu penso... É porque, assim... Bom, tá, como é que eu vou explicar isso? Não, não, não. É porque é algo que é somente interessante. É porque, assim, eu, desde pequeno, eu sempre me interessei por astronomia, né? Estudar... Eu sempre via aqueles documentários, sabe? Estudar o Channel, quando eu era pequenininho, falando sobre o Sol, os planetas e tal. Então, eu sempre tive uma visão, digamos, de cima, sabe? Sim. Eu sempre via as coisas meio do alto. E, nesse do alto, o que eu quero dizer, é ver a humanidade, o planeta Terra, o sistema solar, como uma pequena, uma parte minúscula perante todo o universo, sabe? Eu não tenho essa visão de que o ser humano é algo maravilhoso e só porque a minha raça é algo bom e que tem que prevalecer e que tem que existir. Não, tipo, a raça humana, o próprio planeta Terra, o planeta Terra não é nada no sistema solar. E o sistema solar não é nada perante a infinitude do universo. Então, como eu tenho esse pensamento, eu vejo que a sociedade, a humanidade, em muitos momentos, não deveria existir porque ela mais prejudica do que faz bem ao planeta e à biodiversidade, não à biodiversidade, mas ao sistema funcional do planeta, sabe? Porque, se você for ver, como a gente vem, como todo mundo já sabe, o ser humano destrói muito mais do que constrói, né? Então, e afeta, causa impacto grande, não na sociedade, mas no funcionamento do universo, no estilo da cadeia sistêmica dos animais, da interação com as plantas, toda essa lógica, né? Eu vejo as coisas mais do alto no sentido de ver como o funcionamento do todo e não especificamente da parte, só porque nós somos humanos. Então, por isso que muitas vezes eu falo que a humanidade deveria ser extinta, mas, não no sentido suicídio ou algo do tipo, é no sentido de ver que, muitas vezes, ou na maior parte do tempo, a raça humana faz mais mal para o planeta do que bem, sabe? Entendo. Porque eu sigo uma teoria, assim, meu pensamento. Eu, na minha visão de mundo, todas as vidas têm igual valor. Então, para mim, a vida de, por exemplo, a vida de um porco ou de um inseto, ou a vida de uma planta, de uma árvore, não tem menos valor do que a vida do ser humano. Porque, na minha percepção, todas as vidas têm o mesmo potencial de força, de vivência, de pertença, de merecimento de existir. Então, como eu vejo uma igualdade em todas as vidas, em todos os seres, é muito por isso também que eu tenho esse pensamento de que a humanidade, em algum momento, deveria não existir porque atrapalha a vida dos outros, entendeu? Porque esse é um dos pensamentos que eu tenho. Então, por isso que eu falei essa questão da sociedade que eu acho, mas, às vezes, não deveria existir. Mas, qual foi a pergunta mesmo? Não, é, mas, só para relatar, eu também tenho a mesma informação que você, eu também penso de maneira mais expansiva, né? Eu também vi há muito o Discovery Channel e, enfim, documentários em geral sobre cosmologia. E, de fato, a diferença, talvez, é que eu considere, eu não sou tão negativo quanto a humanidade, eu acho ela que é um efeito colateral natural da existência, então, eu não viro, eu não acho ela um oponente, sabe, um inimigo. Eu acho ela, mas é só desse perspectiva, de resto, não tem muito o que dizer, eu também não tenho essa hierarquia de ser vivo. Então, mas justamente por conta de, inclusive, eu acho que todo mundo devia estudar astronomia desde pequenininho, porque eu acho que o ser humano é uma raça muito egoísta e muito egocente, ela se acha o centro do universo, sabe, e eu acho que se as pessoas estudassem astronomia desde pequena e aprendessem a infinitude do universo e as infinitas possibilidades que nos cercam, eles iam ver que nós não somos nada, sabe, então eu sempre sigo esse ponto, tipo, eu não sou nada e a humanidade não é nada perante a grandiosidade do universo. Então, acho que por isso que eu tenho esse tipo de pensamento. Não, é um pensamento bem incoerente, não tem como negar, porque, aliás, ele é bem realista mesmo, como você mesmo fala. Então, mas aí algumas pessoas falam, ah, você é pessimista, que acha que o ser humano não presta e tal, mas eu não acho que eu sou pessimista, eu acho que eu sou realista, porque o que eu vejo é bastante coisa, muitos atos ruins e errados do ser humano, sabe, então por isso que eu tendo a ter esse pensamento de que o ser humano é bem ruim, não presta e está atrapalhando o funcionamento do mundo. Não, é, eu acho que ao invés de você ser pessimista, você é uma pessoa convicta na sua interpretação, eu acho muito mais válida do que pessimismo, porque o que é o pessimismo, né, como a gente define uma coisa que é pessimista, a gente está enxergando na realidade, a realidade tem uma interpretação, né. Sim. Então, é... Cada um vai ter a sua, né. É, é, ser pessimista é um modo de desqualificar a interpretação do outro, como assim, né. Ah, é verdade, porque aí você tem que começar a estudar de pessimismo em relação ao que, né. É, porque imagina, se você é uma pessoa positiva e você vai ter um oponente, que é o negativo, é o pessimista, o pessimista ele vai estar numa posição nihilista, numa posição de depressão, de, enfim, de... Sim. Ah, ele vai ter... Como você julga uma pessoa como uma pessimista e se você é otimista, o que essa pessoa pessimista está fazendo de errado, o que você está fazendo de certo, entendeu, é bem difícil isso. É, bem complicado. Por isso que, mas, por lá, da minha percepção é só uma visão realista, mas... Você quer repetir a pergunta, por favor? Ah, sim. Eu acho que eu vou responder de novo. Ah, o geral que eu perguntei como você sente como membro da sociedade, né, dentre as outras pessoas que a compõem. Ah, então, deixa eu responder rapidinho. Então, eu me sinto como, como eu falei, eu me sinto como uma pessoa em constante desenvolvimento. Eu tento, pelo menos, melhorar a cada dia e sempre estar aberto às novidades, ao que vai acontecer, às novas experiências e me adaptar o máximo possível a elas. Mas eu sempre me vejo, como eu falei, eu sempre me vejo como pequeno e que precisa crescer, sabe? Eu nunca acho que eu estou bom o suficiente. Eu sempre vejo que, não, eu tenho que melhorar, eu tenho que crescer, aprender mais e tal. Então, eu me vejo como um membro da sociedade tentando sobreviver. Mas a sociedade como um todo, como eu disse, eu tenho essa percepção aí que eu já falei. Ah, interessante. E você acha que, nisso de você viver desse modo, o que a sociedade tem de melhor ou pior? Como a gente contribui ao viver desse modo, para que ela seja boa ou ruim, né? Rapaz, o que a sociedade tem de melhor? É, porque a gente contribui, né? O modo como a gente está na sociedade acaba aumentando, né? Somando junto ao que ela é, de fato, como resultado final, né? Então, sinceramente, eu não fico pensando muito em como eu vou ajudar a sociedade. Como eu falei, eu penso mais em como eu vou sobreviver, sabe? Tipo, como eu vou ter comida, porque eu penso mais assim, como eu terei comida amanhã? É, realmente. Sabe, eu penso mais nesse sentido, assim. Eu não tenho muito, porque assim, eu me vejo muito pequeno em relação a tudo, sabe? Então, na minha percepção, pelo menos, eu não tenho nenhum poder de grande mudança, de transformação. Então, o que eu posso fazer de impacto próximo ao que eu estou, eu sempre tento fazer, sabe? Ser educado, gentil, eu acho que já é algo bem válido na sociedade que vivemos. Mas eu penso mais, eu acho que nesse sentido eu sou bem egoísta, sabe? Eu penso mais em mim, nos que estão próximos a mim. E a melhor forma de fazer é a gente viver de uma forma boa. Porque eu acho que a sociedade é muito complexa e eu tenho o poder nulo para poder mudá-la. Então, eu prefiro focar em mim e quem está próximo de mim, tentar viver da melhor forma possível, do que ficar pensando em como eu posso melhorar a sociedade como um todo, ou como eu posso contribuir como um todo. Eu sempre tento fazer melhoramentos locais, sabe? Próximos, que está ali do meu lado. Eu não tenho muito esse sentido sonhador de que, ah, vou fazer isso, vai melhorar. A sociedade como um todo vai melhorar. Não, eu não tenho esse tipo de pensamento, não. Eu tento mais seguir o meu caminho e favorecer, né? Me favorecer, sem prejudicar ninguém. Mas seguir a minha vida e aqueles que estão em volta, tentando viver da maneira mais feliz possível. É mais ou menos isso que eu sigo. Eu não tenho muito esse pensamento amplo de sociedade, não. E nesse sentido, eu sou bem egoísta mesmo. Acho que todo mundo é assim, na verdade. Porque por mais que a gente tente, né? De fato, ter impacto no todo da sociedade, a gente não tem. A gente tem impactos pontuais, né? A gente só reveste como se tivesse no todo, né? Então, exatamente. Mas tem gente que é idealista, que acha que vai mudar a sociedade, vai fazer revolução e tal. Aí você fala que você é egoísta, entre aspas, né? Pensa em você e tenta fazer aquela solução local ali, não global. Porque eu, pelo menos, não tenho poder para isso. Aí a pessoa fala que você é egoísta, é ruim e tal. Mas não que me importe com o que os outros pensem, obviamente. Mas tem gente que acha que você é ruim e tal, é egoísta. Mas eu acho, né? Acho que a gente fazendo o bem para a gente mesmo já está muito bom. Como eu falei antes, eu vejo o ser humano muito pretencioso, arrogante, narcisista. E ele acha que ele vai mudar o mundo como se ele tivesse poder para alguma coisa, sabe? Sim, sim. Mas não vai. Então, sei lá, eu prefiro não lutar contra coisas que eu não posso vencer. É uma boa estratégia. Terceira pergunta, Murega. Vamos lá. Essa é pouco para brincar, mas é só para ver o que você acha disso. O que pesa mais? Um quilo de chumbo ou um quilo de penas no espaço? Desenvolva. Nossa, eu não faço ideia. Um quilo de chumbo ou um quilo de penas? Mas, pera, você está no vácuo do peso não mesmo? É, no espaço. No vácuo do espaço. Ah, então. Nossa, eu não faço ideia. Um quilo de chumbo ou um quilo de penas? Rapaz, eu preferiria carregar um quilo de penas, mesmo achando que tudo tem o mesmo peso no vácuo. Porque, psicologicamente falando, você é mais leve. Sim, é psicologicamente falando. Então, levando em conta, geralmente, tudo é psicológico. Tudo é muito mais na nossa cabeça do que no corpo. Às vezes, a gente tem um pensamento e segue ele. Às vezes, ele nem tem muita lógica. Às vezes, nem vai dar muito certo. Mas, a gente acha que vai dar e, às vezes, acaba dando. O nosso psicológico tem muito mais força do que o físico. Então, eu acho que eu carregaria as penas que, psicologicamente falando, me deixaria pensando que era mais leve do que o chumbo. Mas, eu não gosto. Mas, é curioso. Eu gosto muito de astronomia. Desde pequeno, agora, eu estou mais afastado. Não tem mais... Já tem um bom tempo que eu estou afastado. Porque, né? A vida não deixa. A gente vai estudando outras coisas. Sim, sim. Mas... Mas, eu não gosto de obras de espaço. É curioso isso. Tipo, obras de espaço, sabe? De ficção, de tal, ó. Sim, sim. E até anime mesmo, assim, que envolvam espaço, viagem espacial. Você não gosta? Não, é. Não sei explicar por quê. Não me chama a atenção. Não sei. Você é colher. Coisas estranhas da vida. Não me chama a atenção. Não me interessa. Tem espaço, assim, nada. Não tem interesse. Não acabo nem. Nem seguindo. Essa pergunta é meio atirada. Porque, sem gravidade, né? Sem nenhuma atração gravitacional. Que coisa que é impossível na realidade. Porque faz parte da própria matéria ter uma espécie de atração gravitacional. As coisas não têm peso. Elas têm massa, né? Elas têm a sua... Enfim, o seu volume. Mas o peso mesmo, que seria aquilo que daria a expressão, né? De... Sei lá. Se você tiver um ambiente que não tem atração gravitacional, as coisas não têm... Elas não têm movimento, né? Então, tudo tem peso. Mesmo no espaço. Porque tem movimento. Se tiver movimento, tem peso. Seja um peso mais significante. Isso que é engraçado. Entendeu? Ah, então. É aquele lance que se você jogar a bola de boliche e a pena caem de dois no mesmo tempo, não é? É, por causa da gravidade. Que é a quantidade de movimento que a gravidade dá para o objeto. Então, é equivalente para os dois. Porque a gravidade é constante. Então, no espaço, depende... Um quilo. Se você tiver um quilo de pena e um quilo de chumbo, ele também está sofrendo a mesma força gravitacional. Ambos, entendeu? Então, eles são equivalentes. Se a pena, por exemplo, pesar uma tonelada, quer dizer que ela está sofrendo uma atração gravitacional muito superior ao chumbo. Se o chumbo não estiver pesando uma tonelada, entende? Então, é relativo à atração gravitacional que ele é exercido sobre ele por um outro corpo. Entendeu? Essa é a sacada. Mas é divertido isso, não é? É muito divertido. Verdade. É bem legal. Quarta pergunta, Murat. Quarta. Você acha que é uma pessoa que consegue ou tem facilidade em mudar de opinião, aceita a diversidade ou empatizar com a diferença? Ah, então. Eu já respondi, eu acho, essa. Eu sei que respondeu em parte, mas você acha que você tem facilidade em aceitar a diversidade das pessoas, empatizar com elas, mesmo elas sendo extremamente diferentes? Pega aquelas pessoas que você odeia, assim, para ter um exemplo. Ah, entendi. Olha, eu não sou uma pessoa muito empática, não. Geralmente, costumo ser duro com relação às coisas, sabe? Porque, geralmente, as pessoas, às vezes, falam assim, ah, tal pessoa está sofrendo. E eu sou muito de ver o motivo. Por que essa pessoa está sofrendo? Quais escolhas que ela fez para chegar naquele ponto, sabe? Quando eu vejo qualquer coisa, assim, que eu vejo, eu sempre tento analisar o todo, né? Ver o que aconteceu para isso acontecer, né? Porque as coisas não acontecem de nada, né? Alguma coisa aconteceu para chegar nesse ponto. Então, a partir desse pensamento, eu não sou uma pessoa muito empática, não. Porque, na maioria dos casos, as pessoas têm o que elas procuraram, sabe? Obviamente, muitas vezes acontece injustiças e tal. Às vezes, a pessoa se dedica, mas não consegue nada. Mas, geralmente, na maioria dos casos, não. As pessoas têm o que elas buscam, né? Elas têm os problemas que elas buscaram ter. Então, eu acho que eu não sou uma pessoa muito empática nesse sentido, não. Como eu falei antes, eu tento mais olhar o meu, sabe? Então, eu não tenho muita empatia, não. Agora, com relação à tolerância, eu acho que eu sou uma pessoa bem tolerante, porque eu não busco julgar, sabe? Eu não sou uma pessoa que julga muito, assim, e tal. Eu busco mais tentar entender por que a pessoa pensa aquilo, sabe? Eu tenho mais esse pensamento de por que a pessoa tem aquele pensamento que ela tem. Eu sou mais nesse sentido do que ficar julgando o que a pessoa pensa, o que ela deixa de pensar. Então, eu acho que eu sou bem tranquilo com relação à universidade. Eu zoio muito, falo muita brincadeira e tal. Mas, na verdade mesmo, eu sou bem tranquilo com relação a isso. Eu gosto mais de entender a pessoa do que julgar ou falar o que ela faz é certo ou errado. Então, essa minha ideia de moral, ela é bem elástica, sabe? Eu não sou de julgar e falar, ah, tal pessoa está certa, tal pessoa está errada. Eu falo, às vezes, mais brincando, zoando na parede, sabe? Mas, na vida real, assim, eu busco mais entender, sabe? Hoje em dia tem muito essa briga de política, né? A pessoa, nego, não lê um livro de política, mas acha que pode discutir política. Mas, beleza. E aí, tem as pessoas que ficam brigando, cada um tem um lado e tal. E eu não sou de julgar quem é de tal lado. Essa pessoa é ruim, ela está errada, ela é assassina, preconceituada. Não, eu tento mais entender por que a pessoa pensa aquilo. Porque, muitas vezes, a pessoa tem aquela visão política, aquele pensamento determinado, por conta de coisas que aconteceram no passado dela, sabe? Por exemplo, eu conheço, tem um colega, né, do trabalho, que ele gosta muito do Lula, né? Do PT, ele gosta muito do Lula, não necessariamente do PT, do Lula. E aí, eu fui perguntando, no lugar de julgar ele, se ele gosta do Lula ou não, se isso é certo ou errado, eu perguntei para ele por que ele gosta do Lula, entendeu? Aí, ele me explicou que ele é do Ceará, né? A família eleitora é do Ceará, e eles passavam fome, tinham muita dificuldade. E aí, com o governo do Lula, por conta de Bolsa Família, dos projetos sociais e da melhora que o país teve naquele primeiro governo, a família dele melhorou. Ele conseguiu viajar de avião, conseguiu ter acesso a coisas que ele não tinha, não só ele, mas a família também. Então, ele fala que, como ele falou para mim, é como eu posso ser contra um cara que me deu comida, que me proporcionou viagens, que melhorou o país na visão dele, porque ele me respondeu. Então, eu sou uma pessoa muito assim, sabe, de investigar as coisas. No lugar de julgar, tipo, a pessoa é uma coisa ou outra, eu busco entender por que a pessoa é isso. Porque, muitas vezes, a pessoa, ela segue determinada linha por conta de experiências anteriores, sabe? Não cabe a mim julgar se é certo ou se é errado, porque eu não vivi o que ela viviu. Eu não posso chegar e falar que o que ela viveu é certo ou errado, sabe? É a experiência dela. Então, eu sou, nesse sentido, eu penso dessa forma, de buscar entender o que o outro, por que o outro pensa, sabe? E não o imediatismo de o que ele pensa. Hum, bacana, mano. Bacana, né? Então, o que é isso? Não, foi uma boa reflexão, uma ótima resposta. Ah, valeu. É porque eu acho bom exemplificar e dá para entender melhor. Acho que esse exemplo que eu usei dá para entender bem como é a minha linha de pensamento. Então, eu sou bem tranquilo, assim, nesse sentido. Eu não sou muito de julgar os outros. Só em algumas vezes, obviamente, todo mundo julga, né? Ah, não tem o que fazer. É, mas não julgar com maldade ou imprimir o conceito de certo e errado. Eu sou bem elástico, assim, nesse sentido. E, como eu disse, eu tento entender mais o porquê do que o quê, sabe? Sim. É, eu acho que eu sou parecido, em geral. Ah, somos iguais. Não, sério. Você tem, embora as consequências dos ações, dos modos que a gente exerce, esses princípios, na realidade, as pessoas não enxergam de modos diversos, né? Sim. Mas, em geral, eu também faço. Eu tento entender a complexidade e ver como é que, de onde é a origem, quais os contextos. Ah, exatamente. Porque eu acho que todo mundo, todo mundo, né? Sei lá, eu digo no momento atual, né? Que a gente vive. É tudo muito mediatista, sabe? A pessoa, ah, ela segue aquela visão. E aí, a pessoa já imputa N características, só porque a pessoa tem aquela visão política determinada, que é o exemplo que a gente está usando. Sim, sim. Mas pode ser outros exemplos, sabe? Só porque a pessoa tem um determinado gosto, uma determinada forma de pensar, aí todo mundo já joga um milhão de características ali nas costas daquela pessoa, sendo que ela nem conversou, nem entendeu por que a pessoa é daquele jeito, por que ela pensa de tal forma. E eu acho que é melhor buscar entender do que, né, chegar e sair julgando e brigando e aí pessoas brigam por motivos sem sentido, né? Sim, é verdade. É, é a vida. Mas, sei lá, às vezes eu penso que, em alguma medida, talvez, esse extremismo que a sociedade especificamente brasileira passa nesse momento político, talvez seja bom, porque pode ser um processo de tomada de consciência política, sabe? Talvez seja o primeiro passo, o primeiro passo que é necessário ser dado, para que daqui a alguns anos as pessoas comecem a ver, pô, vou parar de brigar e vou estudar para tentar entender melhor, sabe? Então, às vezes eu penso nesse sentido, talvez esse extremismo todo, lá na frente, daqui a muitos anos, seja algo positivo, que vai ser olhado como um processo que começou por agora, sabe? Vamos ver, né? Não sei, é uma possibilidade. É, vamos ver. Acontece. Mas é, é foda. Pergunta, sim, que é um pouco mais leve também. Vamos lá. Dentre as cores do arco-íris, qual a sua preferida desenvolva? Que pergunta aleatória. Oi? Que pergunta aleatória. Bem aleatória. Deixa eu ver, tem rosto no arco-íris? Não sei. Acho que tem, deve ter. Tem sim. Eu não sei quais são as cores do arco-íris, olha que coisa triste. Isso me lembra de quase que foi reprovado em arte, no primeiro ano do ensino médio. Literalmente, eu quase fui reprovado em arte, sabe? Eu estou bem pouco. Sério? Quase. Eu fiz curso técnico de eletrotécnica, né? Então, eu passei em matérias tipo eletricidade, eletrônica, matérias que todo mundo reprovava, ia mal, ia bem. Aí, quando chegou em artes, eu quase improvei. Eu passei, literalmente, com a nota que eu precisava para passar, sabe? Certinho. Eu quase improvei em arte. É, a professora era meio do mal, né? Porque ela não mostrava isso da gente. Aí, era mesmo. Mas, então, viu? Eu não sei quais são as cores do arco-íris, mas eu posso escolher roxo? Pode, pode escolher roxo. Então, eu gosto. Eu gosto de roxo. Eu não sei por que eu gosto de roxo, mas eu acho bonito. Na verdade, eu não sou muito de cor, sabe? Eu sou bem monocromático, assim. Não sou muito chegado a cores, assim, não, sabe? Porque, geralmente, eu gosto de tudo preto, branco, cinza, eu não gosto muito, não. Mas, realmente, eu gosto de branco, preto ou tons que se aproximam dessas coisas, sabe? Eu acho que eu prefiro seguir uma linha mais discreta. Então, eu gosto de roxo, sabe? Aquele roxo bem fechado, assim. Eu gosto de roxo. Eu acho bonito. É, eu acho que tem uma cor legal. A cor de Halloween, né? É, cor de Halloween. Não, eu acho que mais... É, exatamente. A cor de Halloween, que é quase preto, né? Sim, a cor de Halloween. Isso é a cor de Halloween. É, então. É, eu acho que eu gosto de roxo. Eu gosto de roxo por isso. Eu gosto de... Eu sou bem monocromático, assim. Então, eu gosto de... Eu gosto de... Quando é alguma cor, mas é uma cor que tende ao preto ou que tende ao branco, sabe? Sem muita... Sem muita força, tal. Eu tenho problemas, assim. Eu não gosto muito. Eu fico meio traumatizado com aquelas mulheres que usam aqueles vestidos que parecem toalha de mesa, tá ligado? Tem umas estampas gigantes. Eu acho aquilo horroroso. Olha, eu falei que não julgava. As pessoas estão julgando. Aconteceu. Mas pode. Eu acho meio triste as pessoas que usam aqueles vestidos de toalha de mesa. Aí, talvez por isso que eu tenho meio trauma de cor e eu prefiro tons mais neutros. Mas eu fico com o roxo. É, bacana. É uma pergunta bem besta também, né? Fazer o quê? É, foi uma pergunta bem aleatória. Não, mas é bom fazer perguntas aleatórias, porque pessoas são aleatórias. Olha, profundo. Né? Pergunta 6, Mura. Não, não é 7? Não é 6 ainda. Meu Deus, a gente vai ficar aqui até amanhã. Vai. Não, mas vamos lá. Se caso se precisar parar, fala depois. Não, não. Tá tranquilo. Tá há quanto tempo já? Não sei, não tô olhando. Ah, por ti, querido. Uma hora, quase. Acredita que os animes e a cultura de massa em geral podem ensinar alguma coisa para quem a consome? Já aprendeu ou colocou em prática algo que adquiriu através da relação com os animes? Deixa eu ver. Eu acho que tudo que a gente interage interfere em alguma medida na pessoa. Acho que em algum ponto você aprende ou algo muda de pensamento ou te faz pensar. E às vezes não é algo muito direto, sabe? Às vezes é um conjunto de coisas. Às vezes você fala num momento da vida e aí várias coisas estão acontecendo. E aí você vê aquela obra e aquela obra naquele momento específico te afeta de uma forma mais forte e tal. Então, eu acho que, como eu disse antes, eu acho que a vida é transformação. E eu acho que tudo que a gente interage, que a gente vive, que a gente vê, consome, tem alguma parcela de influência na nossa vida. Obviamente que não no sentido de que, ah, você vai jogar GTA e vai sair por aí matando todo mundo. Não nesse sentido, mas no sentido de pensar a vida ou de alguma ideia, algum conceito específico ali que vai te ajudar em algum ponto, sabe? Às vezes eu acho muito legal, assim, que... Ah, tem uma coisa que eu acho muito curiosa. Você já percebeu que as pessoas que gostam de anime geralmente são pessoas problemáticas? Sim, tem esse problema mesmo. É estranho, né? Pessoas mais isoladas e... É, eu digo pessoa problemática não no sentido bobo da palavra, mas no sentido sério mesmo, assim. Eu, pelo menos, antigamente participava mais, né? Hoje participo muito menos, mas eu vejo muitas pessoas com problemas psicológicos, tipo esquizofrenia, ou que têm doenças sérias, tipo depressão, síndrome do bônico e tal, que gostam de anime, sabe? Não sei se você tem essa percepção, talvez seja a maluquice da minha cabeça, mas... Ah, eu vejo muita gente excêntrica, cara. Principalmente em eventos de anime. Você vê em eventos de anime, meu, é bastante gente excêntrica. Pessoas muito frágeis, em geral, um pouco mais contidas. Geralmente excluídas da sociedade, um pouco. É, pessoas muito tímidas, né? Sim, é. O pessoal mais nerd, mas tem um pessoal que não era tão nerd, que meio que veio do metal e tal. Mas tem muita gente que é mais intelectual, que é mais tímido. Então é estranho, assim. Tem um perfil, tem um perfil, sim. É, então, eu vejo, eu pelo menos enxergo muitas pessoas, assim, que têm problemas psicológicos, dificuldades de socialização, né? Que curte, que gostam de anime. Eu vejo, pelo menos, tenho essa percepção, né? Não tenho estudo, nem base, nem nada para dizer. É uma percepção que eu tenho. E eu acho interessante como muitas vezes essas pessoas falam, ah, eu tenho depressão, eu passo por isso. E aí o anime me ajudou a... Não a superar, mas a conviver, a me distrair, a me ensinar, a me ajudar a viver, sabe? Eu acho bem legal quando eu vejo essas coisas. Eu acho que o anime tem essa pegada, assim, de identificação, sabe? E eu acho muito curioso que, tipo, anime é feito de japonês para japonês, né? O anime, desde que foi criado, e o mangá também, nunca existiu nenhum pingo de pensamento em exportar, em vender fora, em ter público externo. Sempre foi o mercado interno, sempre supriu essa demanda das obras que são publicadas e sempre fez a indústria crescer. E eu acho interessante como as pessoas, no fundo, são todas iguais, né? Porque é uma obra com um público específico de lá e, mesmo assim, acontece tanta identificação em uma sociedade tão diferente. Sim, de fato, é uma obra... Eu acho isso algo bem interessante. Inclusive, o meu TCC foi sobre... O meu TCC foi uma pesquisa qualitativa de por que brasileiros consomem mangá. Não, por que brasileiros gostam de mangá. De mangá? É, eu peguei... Eu entrevistei cinco pessoas em uma pesquisa qualitativa, né? De cinco pessoas e conversei com elas de tentar descobrir, né? E pegar informações de por que elas gostam de mangá. E a hipótese, não. A justificativa foi justamente essa que eu te dei. Era um produto em uma realidade diferente, com uma cultura diferente, com um público diferente. E que, mesmo assim, gera tanta identificação, tanto gosto, tanto interesse por pessoas de uma cultura completamente diferente, sabe? É, ele começa... Ele consegue cativar, né? De fato, entrar em sincronia e se comunicar com as pessoas, né? É estranho. É, porque, assim, eu sou de comunicação, de publicidade. E, na maioria dos casos, as pessoas, elas vão atrás daquilo que é próximo, fácil, conhecido a elas, né? Elas não vão pegar um troço completamente esquisito. E, em tese, o mangá é um troço completamente esquisito e, mesmo assim, conseguiu cativar muito público. E aí, no caso, meu TCC foi sobre isso, né? E aí, qual era a pergunta? Por que que eu tô falando isso? Ah, tá certo. Era sobre as consequências, em geral, que você teve dos animes na sua vida. Ah, sim. Então, pra finalizar, eu vou contar a minha historinha. Depois de falar da historinha dos outros. Fala. É, o anime que mudou a minha vida foi o Evangelion. Eu sou fanboy de Evangelion. Sim. Por quê? Por que que mudou a minha vida? Eu assisti o Evangelion a primeira vez, eu devia ter uns 13 ou 14 anos. Foi mais ou menos a época que eu comecei a ver que eu consegui um computador. Eu demorei muito pra ter computador com internet. Mas, assim que eu tive, o Evangelion foi, assim, os primeiros animes que eu vi. E eu tinha, tipo, uns 13, 14 anos, sabe? E eu não entendi nada. Eu vi o Evangelion, assim. Pô, imagina uma criatura de 13, 14 anos vendo o Evangelion. Eu não entendi quase nada. Eu não preciso imaginar. Eu fiz a mesma coisa. Oi? Eu não preciso imaginar. Eu fiz a mesma coisa. Então, a maioria das coisas que eu vi em Evangelion, quando eu vi, com 13, 14 anos, eu não entendi nada. Mas, mesmo não entendendo muita coisa, eu achei aquilo ali incrível, genial e fantástico. Então, o Evangelion meio que mudou a minha vida, sabe? Mudou a minha vida, não. Mudou a minha percepção e a minha forma de encarar o que eu consumo. O que eu consumo, é isso. Porque, a partir de Evangelion, eu fiquei extremamente exigente. Porque tem gente que tem muito hater de Evangelion, e eu acho legal que todo mundo que critica Evangelion, eu não tenho um argumento forte o suficiente para criticar. E fazendo uma análise com base em narrativas, em textos teóricos, em formas de o que cinema é, e o que anime é, e o que é bom e o que é ruim em obras audiovisuais e tal, você chega à conclusão que Evangelion é um móvel de um teor extremamente alto em qualidade. Porque você tem uma direção fantástica, problemas que ocorreram na produção, e mesmo assim foi contornado de uma forma incrível. Tem a consolidação de N fatores, N características que estavam pipocando na época, e o ano também ele trouxe características mais antigas dos animes da década de 70, de 80, que estavam meio perdidas. Então, eu acho que, como o Midi é uma obra de uma qualidade muito alta, em todos os aspectos que a gente possa julgar, é um anime muito, muito bom. Então, quando eu vi o Evangelion, eu já senti que ele era, eu vi, nossa, isso é muito bom. Apesar de não ter entendido muita coisa, e aí ele deixou o sarrafo lá no alto, sabe? Então, eu fiquei extremamente chato com tudo que eu assisto, tudo que eu consumo, o Evangelion me fez ficar chato, porque eu falava, pô, eu vi coisas muito boas e isso aí está meio ruim, sabe? Então, eu fico meio chato achando que tudo é uma porcaria, que tudo é ruim, que tudo tem que melhorar, por conta, justamente, por conta do Evangelion, e o Evangelion acho que me mudou a forma, assim, sabe? Como eu consumo a mídia, porque tem um trabalho muito interessante ali de psicologia dos personagens, de desenvolvimento, de demonstrar o real, de retratar uma sociedade, um momento específico. Tem N fatores, dá para ficar horas e horas falando de Evangelion. Mas, então, é isso, essa é a minha história, da obra que, assim, realmente a obra que mais me impactou, até hoje, o Evangelion. E eu assisto o Evangelion uma vez por ano. Sério? Sério, eu assisti, então, se fosse tomar aí, eu já assisti o Evangelion mais 11 ou 12 vezes, porque todo ano eu vejo o Evangelion, uma vez por ano eu vejo. Porque, e toda vez que eu vejo, eu descubro uma coisa diferente, eu pego um ângulo diferente, uma direção, um detalhe, pô, eu sou fascinado pelo Evangelion, eu gosto muito, muito mesmo. É, eu também gosto, pô caralho, na verdade, acho que, falando de Evangelion, só para apontar, eu ouvi, acho que mais antes que você, eu sou mais velho que você, mas eu ouvi antes que você, Evangelion, eu também acho que eu ouvi ele com 11 ou 10 anos. Ai, tu entendeu porra nenhuma, não foi? Logicamente, não entendi porra nenhuma, mas é o anime que te fascina e que te prende mesmo, junto com outros animes da época, tipo o Rock Show e depois o Pokémon também, mas, enfim, a diferença é que eu não fiquei tão chato, chato, mas seletivo, quanto o anime, quanto você, talvez. Embora eu seja bastante seletivo no sentido de anime que eu gosto e acho o topo, mas não quer dizer que eu não veja muita porcaria. Mas eu fiquei muito chato, não foi só com o anime, não, foi com tudo. Foi com tudo, é, eu também sou bem seletivo. Eu sou muito chato, muito chato, porque eu sou bem exigente, sabe, porque assim, é o que eu já falei, sei lá, já falei sobre isso lá no Discord, você já deve ter visto, eu dou muito valor ao meu tempo, porque a gente pode, tudo na vida a gente pode recuperar, mas o tempo a gente não recupera. E a gente vive tão pouco tempo, né, com, se a gente for levar em consideração o tempo do universo, o tempo de vida das árvores, até das tartarucas, a gente vive muito pouco. Então eu sempre tento usar, eu sempre, eu dou muito valor ao meu tempo e sempre busco usar o da melhor forma possível. Então, por isso que também eu fiquei chato, né, porque essa valorização ao tempo de usar o da melhor forma possível acaba me fazendo ser muito seletivo, sabe, com tudo que eu vejo. Mas eu também adoro porcaria, por exemplo, eu sou fã boy de Velozes e Furiosos. Eu adoro Velozes e Furiosos, porque eu sou apaixonado por carro, né, então não tem como não gostar de Velozes e Furiosos. Ah, faz parte, mas eu também acho que sigo mais ou menos a linha também nesse sentido de, sei lá, nivelar anime per evangelho um pouco também, embora não seja mais o meu preferido, foi o meu preferido por muito tempo. Qual o seu preferido? Ah, eu tenho uma tendência a gostar de gostar de deixar ela do Saks, cara, eu gosto muito do Skyfly. Ah, você trai o movimento, safado. Não, trai o movimento, mas eu ainda gosto de Evangelion, mas não quer dizer que eu não goste, mas, putz, cara, goste de deixar... O goste de deixar que você fale aquele primeiro do... A franquia, em geral, mas principalmente a não-reboot, que aquela reboot é ruimzinha, a Arise é ruimzinha, mas o Saks, sabe, o Stand Alone Complex. Sei, sei. Esse é top, cara, top pra caralho. Tirando uns outros que eu gosto do programa também, mas... Eu, de Gits, eu só vi, até hoje, o primeiro filme do Shiro. A única coisa que eu vi de gostar de deixar, mas eu tenho tudo baixado no... Sim, até hoje, a única coisa que eu vi de gostar de deixar foi aquele filme do Shiro, que é uma coisa maravilhosa, perfeita, sensacional. É muito bom. E aquilo é muito bom, putz, vida, que nível. Que legal. E eu baixei tudo já, eu tenho tudo e vou te deixar baixado no computador, só não ouvi ainda. Eu também tô. Mas verei, verei, verei. Faz parte. Bom, seguindo em frente, a gente vai falar de evangelho no resto do dia. A gente vai ficar, vai virar, bota assim, podcast de evangelho. Podcast de evangelho, a gente faz um outro dia. Verdade, dá pra fazer um podcast de evangelho outro dia. Mas enfim, seguindo em frente. Pergunta 7, Mura. Vamos lá. Quem é a melhor pessoa que conhece, que está viva no mundo hoje e ele lhe inspira de alguma forma? Ah, essa é uma pergunta divertida. É? Olha, eu vou responder... Essa é uma pergunta interessante. Eu vou responder... A pessoa mais incrível que eu conheci, ela não existe mais porque... Ela não existe mais. A pessoa mais incrível que eu conheci até hoje foi um amigo que eu tenho até hoje, né? Mas eu tive esse amigo no ensino médio. No ensino médio que a gente se conheceu, a gente fez o ensino médio junto e no ensino médio ele se tornou meu amigo. Sim. E ele foi a pessoa mais incrível que eu conheci até hoje. Mas eu digo que ele não existe mais, não é que ele morreu, não. Sim. É que ele mudou, assim, como todas as pessoas do mundo, assim como eu também, o eu de agora não é o eu do ensino médio. Sim. Hoje em dia ele mudou muito, ele não é mais aquela pessoa que eu conheci no ensino médio. Mas a pessoa... Então, por isso que eu estou dizendo, a pessoa mais incrível que eu conheci até hoje, ela não existe mais porque ela mudou hoje. Né? A vida é outra pessoa. Sim. Ele é meu amigo e tal, mas a pessoa mais incrível que eu conheci até hoje foi esse amigo do ensino médio. Ele... Por que que ele é a pessoa mais incrível que eu conheci? Primeiro, pra começar, ele era uma pessoa, assim, bem simples, sabe? Ele tinha uma vida bem... Assim, ele tinha mais dois irmãos e a família dele era bem simples, assim. E mesmo assim, isso nunca foi um problema na vida dele. Tipo, ele sempre brincou e se divertiu com coisas que estavam próximas a ele. Eu acho que sempre fez isso incrível. Tipo, ele não tinha muito dinheiro pra ter brinquedos, computador, videogame, essas coisas. Então, a maior diversão dele era desmontar coisas. Então, às vezes, o pai dele pegava coisas na rua, tipo, pra vender e tal. E aí ele ficava brincando de desmontar coisas. Então, ele desmontava impressora, ele desmontava geladeira, máquina de lavar. Tudo que você imaginava, ele desmontava. Essa era uma diversão dele desde pequeno, desmontar coisas. Então, isso eu já achava muito interessante, sabe? Ele sempre foi uma pessoa que viveu da melhor forma possível com aquilo que ele tinha. Ele nunca... Nessa época que eu tô dizendo, nessa pessoa que eu digo, naquela época. Ele tinha essa pregada de... Vou viver o melhor que eu posso com o que eu tenho, sabe? E isso eu sempre achei incrível, assim, nele. E a outra coisa é que ele me... Tipo, na época, a gente brigou muito por causa de um motivo específico lá. E aí eu fui muito mal com ele, tipo, muito. Fiz coisas horríveis. E aí, ele me desculpou sem eu pedir perdão. E eu achei isso uma atitude incrível. Muito, 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 muito nobre e bacana da parte dele, sabe? Tipo, ele me perdoou pelas merdas que eu fiz. Sem eu pedir perdão. Eu achei isso incrível. E aí a gente ficou amigo, muito amigo e tal. A gente é amigo até hoje, mas... Eu digo que ele não existe mais porque... Ele mudou muito, né? Já não é mais aquela pessoa. É, porque as pessoas mudam, né? É, exatamente. Mas até hoje, esse meu amigo do ensino médio foi a pessoa mais incrível que eu conhecesse. Tanto por conta da forma como ele vivia, da forma que encarava a vida, e de levar tudo de uma forma muito leve e também de uma forma muito nobre, né? De perdoar mesmo sem a pessoa pedir desculpas. Quando eu fui pedir, ele não aceitou. Achei legal. Ele me perdoou antes de eu pedir desculpas, sabe? Entendi. Foi bem bacana. Foi bem... Foi uma experiência, assim, que me marcou bastante. Você consegue também culpar as pessoas sem elas pedirem desculpas? Olha, se eu consigo lhes perdoar as pessoas sem elas pedirem desculpas... Hum... Geralmente, eu não brigo. Eu sou uma pessoa que não briga. Eu resolvo problemas. Eu gosto de dizer assim, eu não brigo, eu resolvo problemas. Então, por exemplo, quando eu não gosto de alguma coisa, ou quando alguma coisa me incomoda, eu não fico brigando e discutindo. Eu meio que só ignoro e saio de pé. Então, é difícil responder, porque eu acho que a pior coisa... O melhor a se dar quando não se gosta de algo, quando você está incomodado, é ignorar, se afastar e ficar indiferente. Então, eu não sei de responder essa pergunta que você fez, porque raramente eu fico com raiva, com ódio de alguma coisa. Quando eu não gosto, eu só dou a minha indiferença. Então, eu acho que não, eu não desculpo. Eu só largo para lá e ignoro. Interessante. Ah, bacana. Perguntar hoje. Não sei se é muito bacana, mas tudo bem. Não, não. Tipo, o que você vai fazer? Vai querer... Você não tem nem por que perdoar, porque você nem tem raiva da pessoa. É, exatamente. Eu prefiro... Eu anulo essa questão da raiva. E quando eu não gosto, eu dou só a minha indiferença. Eu ignoro. Deixa pra lá. Viva aí. Seja feliz, eu vou viver a minha. Eu não gosto de... Eu adoro barraco, mas eu gosto de ver o barraco, não participar dele, sabe? Entendi. Então, quando eu estou... Eu estou por isso que eu raramente brigo. Eita. Bora lá, Mura. Pergunta 8. Dentre todas as injustiças que já sofreu em vida, qual acha que foi a pior? Quais as consequências disso para o seu eu atual? Olha, eu acho que eu nunca sofri nenhuma injustiça, não. Eu acho que tudo que aconteceu comigo até hoje foi consequência das minhas ações, né? Eu nunca sofri nenhuma injustiça, não, sinceramente. Tipo, ah, injustiça é coisa ruim que aconteceu comigo, que eu não mereci. Nunca aconteceu nenhuma injustiça comigo, não, sinceramente. Nunca te passaram a perna? Não. Não? Não. Não. De verdade, até hoje, nunca tive nenhum problema nesse sentido, não, sinceramente. É, que bacana. É. É. Deixa eu ver. Estou tentando lembrar. Qual mais? Deixa eu lembrar. Ah, enquanto eu vou lembrando, deixa eu ligar aqui o ventilador. Calma aí. Beleza, André. Pronto, deixa eu tentar pensar. É, não, nunca sofri injustiça, assim, tipo. Morar. É verdade, não lembro de ter sofrido. Oi? Não, é que o ventilador, ele tá em aleatório? Caramba, tá fazendo barulho aí? Tá, ele tá ficando no microfone. Calma aí. Não deixa ele ir na direção do microfone. Melhorou? Bom, se ele não regerar, tá ótimo. Não, melhorou aí? Ah, de boas, não tô ouvindo mais. Não tá ouvindo mais? Não. Tá, então beleza. Não, porque eu também tenho o ventilador aqui, e quando eu jogo ele no microfone, ele fala... Dá merda. Dá merda, dá merda. Essa é a parte. É, eu imaginei que fosse dar. Mas agora não tá incomodando nada. Não, agora não. Tá, beleza. Mas então é isso, eu nunca sofri injustiça, sinceramente. É, que bom. Então não. Que bom, tomara que nunca sofre. É, graças a Deus. Bom, esperamos continuar assim. É, esperamos continuar assim. Pergunta 9, então. Uma pergunta um pouco mais geral. Qual o maior defeito das pessoas, assim, que você acha, em geral, humanos, ou mais recorrente, acha que conseguem não cometer o mesmo erro? Olha, eu acho que o maior defeito das pessoas é a hipocrisia. Eu acho que o maior defeito da humanidade é a hipocrisia, e ao mesmo tempo é só a maioridade. Porque sem hipocrisia, eu acho que a sociedade não existia. Mas, na minha opinião, é o maior defeito. Na minha percepção. Porque eu acho bem complicado as pessoas viverem de uma forma que, ou falar coisas, ou emitir opiniões, ou seguir caminhos que elas, na verdade, não acreditam, só pra ficar bem com o todo, sabe? Sim, sim. Então eu acho que isso é um problema. Mas qual era a pergunta minha? Não, essa é isso. No caso, o maior defeito recorrente das pessoas, né? O mais recorrente, no caso, é responder. E você consegue não cometer esse erro? Hum, não. Eu também sou hipócrita, igual todo mundo. Porque se você, como eu falei, hipocrisia é o maior defeito e a maior dádiva da humanidade. Porque sem ela você não vive. Sim. Não tem como você viver sem hipocrisia, sabe? Não tem como. Porque as pessoas, por algum motivo que eu não sei qual, elas não gostam de encarar e de ver a realidade. A realidade, a verdade. Tá estourando na cara dela, mas ela prefere não ver. Ela prefere viver naquele mundinho cor-de-rosa, sei lá, o que ela acredita, funciona e tal. E ela prefere viver ali do que ver a realidade estampada na frente dela. Então, não tem como. Não tem como você viver na sociedade sem ser hipócrita. Eu acho que todas as pessoas do mundo são hipócritas. Eu incluo. Eu sempre busco não ser. Tipo, sempre que eu posso, sempre que eu vejo uma possibilidade, eu busco ser verdadeiro. Mas, infelizmente, não tem jeito, né? A gente tem que entrar na lógica da sociedade porque a gente vive nela, né? Senão, você não vive. Ah, mas tem aquele esquema também das pessoas não saberem que são hipócritas e acabam definendo uma coisa como se fosse a verdade delas, né? Tem isso também. Ah, mas acho que não. Acho que as pessoas são hipócritas, não. Mas todos não é hipócritas. Você acha que elas reconhecem isso? Você acha que elas, de fato, têm consciência? Às vezes, não tem. Então, às vezes, não tem. Exatamente. Eu acho que, para algumas coisas, a pessoa, ela tem consciência, né? Que aquilo que ela está falando não é a verdade. E tem muitas vezes que, igual eu disse, a verdade está na frente delas, mas elas preferem não ver, seguir outro caminho. É, tem isso mesmo. E eu acho que isso também é uma forma de hipocrisia. Porque se o negócio está na tua frente, você prefere não ver, fechar o olho, ignorar, para olhar para o outro lado porque te convence, porque é mais bonitinho, eu acho, né? E agora eu vou te contar um negócio, agora é interessante, olha só, tipo, lá no Discord do Anima 21, eu gosto de seguir, quando eu entrei lá, porque, como eu falei, eu não gosto de hipocrisia, eu sempre gosto de ser verdadeiro. Sim, sim. Quando eu entrei lá, no dia que eu entrei, eu falei assim, vou fazer um experimento social. E eu, acredite ou não, né? Obviamente, se eu tenho direito, você não acredita em mim. Mas eu vou fazer um experimento social. Vou ser o mais sincero possível, falar as maiores verdades possíveis e ver como vai ser a reação das pessoas. Porque, como eu disse, eu gosto muito de ser verdadeiro, de falar a verdade, de seguir o caminho óbvio e tal. Mas as pessoas não gostam. Então, aí eu falei, vou fazer esse experimento. E aí, eu segui essa linha até, tipo, até hoje e tal. É um eu meu, tipo, sou eu ali, obviamente. Um eu que quer ser verdadeiro, sabe, sempre. E aí, eu segui essa linha de ser feliz, de ser sincero, de falar a verdade e tal. E aí, você vê o que aconteceu. Muitas vezes, as pessoas não gostam de ficar incomodadas com a verdade. Mesmo sendo a realidade, e estando na frente delas, elas preferem não enxergar. Elas preferem seguir na mentira, não mentira, mas seguir uma visão que não corresponde à realidade. Mas, elas acham melhor, porque não quer ver o que é real, acha mais bonito e tal, entende? Então, eu achei, pra mim, o experimento foi bem proveitoso. Porque é o tipo de coisa que eu não posso fazer na vida real. Porque, se eu fizer, as pessoas vão me matar. Mas, pela internet, dá pra fazer. E aí, quando eu entrei lá, eu falei, ah, vou fazer um experimento aqui. Vou falar a verdade, ser sincero e ver o que acontece. E aí, é interessante ver. Na maioria, não. É, eu acho que a gente pode dizer que comprovou o que eu penso, né? Que as pessoas, elas preferem viver na compra e não enxergar. E não enxergar a realidade. Viver dentro daquele mundo que ela cria, entendeu? E seguir dessa forma. E as pessoas se incomodam quando você fala a verdade. Porque é como se você estivesse quase tirando ela daquele sono, tá ligado? E a pessoa vê, hum, essa pessoa só fala a verdade, vou sair do meu sono de princípio. Aí, ela meio que rejeita e tenta sair fora e tenta manter aqueles argumentos fantasiosos da forma que ela pode. Não, o que eu poderia dizer sobre isso aqui, de fato, tem... Cada realidade tem uma faceta, e cada pessoa põe a faceta pessoal dela, né? Da realidade que ela tem. Então, existem múltiplas realidades. Sim. Mas, em um sentido, eu acho que é muito mais o como do que o que, sabe, às vezes. Você pode fazer as mesmas coisas que você faz, só que dependendo do como você faz, as pessoas entram num processo estranho de resposta. Então, a resposta da pessoa depende muito do modo como ela é afetada e do modo como essa afecção é feita, sabe? Então, sim, de fato. Elas vão cair, sim, no conflito de serem hipócritas em alguns momentos, de terem facetas de realidade que elas defendem quem distoram da nossa faceta. Só que eu acho que elas se sentem sentidas, às vezes, por culpa do modo que é expressado essa verdade. Não do que é verdade. É muito mais... É que nem aquele esquema. Você pode assar um sapo na temperatura de 100 graus, você pode assar um sapo na temperatura de 40 até 100 graus. O sapo não vai sair d'água e não vai se sentir mal na temperatura de 40 até 100. Mas se você jogar ele na água e forvendo em 100 graus, ele vai se sentir muito mal, sabe? Então, é o como... Eu não sei se é uma coisa que... eu estaria ensinando você, porque eu também faço isso, e eu também faço experiências sociais com várias pessoas, mas eu descobri que realmente é um mecanismo de aferramento de como você faz isso. As respostas, geralmente, são as que você acha que vão ser, não tem muita fuga disso. Mas o quanto as pessoas ficam putas com você e te excluem da sociedade, nesse caso de experimento seu, é num caso isolado. Então, você não está sentindo isso muito na pele, mas se você fizer isso no cotidiano, como eu faço... É, não é risco. Não, eu faço isso o tempo inteiro. Você não tem ideia de quantas pessoas eram torto para você, porque simplesmente você fala do jeito que você vê a realidade. E as pessoas ficam muito putas, porque a realidade que você vê não é a realidade que elas veem. Então, elas não sentem empatia por você, elas, além de não sentirem empatia, elas sentem repulsa, e além de elas sentirem repulsa, muitas vezes elas querem sentir... Elas sentem desgosto e agressividade por você ao ponto de querer de fato que você suma. isso é muito... Viu? Por isso que eu sou hipócrita. Não, porque tem que ser. Hipocrisia é fundamental. Você tem que aderir a certos mecanismos de expressão para você não ser literalmente limado dos relações sociais. Sim, então, exatamente. Quando eu entrei lá, quando eu entrei lá, eu falei, vou fazer um teste falando a verdade. Eu queria ser o eu mais cru, sabe? A minha ideia era essa, era ser o eu mais cru para ver como seria a reação das pessoas. Foi um teste mesmo. E eu achei interessante, tipo, ver o... Tive bons resultados, assim, sabe? Bons resultados no sentido de descobrir... Tive respostas que eu já sabia que ia ter, mas foi uma experiência interessante. Era muito divertido. É, é divertido, né? Você sabe que machuca você mesmo se você não se deixar afetar, né? Se você não deixar se afetar, tudo bem. Ah, não, não. Mas isso não acontece, não. Porque eu sou... Nesse sentido, eu sou inatingível. Porque como eu disse... Como eu já disse... Como eu já disse... Não, não sei se você já disse... Eu tenho muito autoconhecimento. Então, tipo, eu sei exatamente o que eu sou e o que eu não sou. E eu não me importo do que as pessoas acham, pensam e falam. Então, nesse sentido, não me atinge, sabe? É bem... Bem tanto... Não me incomoda de nada. Você pode me xingar, me falar o que quiser de mim que eu não estou nem... Eu não me importo. Ah, uma boa defesa. Eu também faço isso um pouco. Mas é interessante, tipo, ver como as pessoas reagem. É interessante. Não, é que você vê que as pessoas... Cada um tem uma resposta diferente. Cada um interage com o seu mundo diferente. Sim, mas é... Mas é também curioso, tipo... Igual que você falou, o conceito de realidade varia de uma pessoa para a pessoa. Varia. Mas eu acho que... Mas eu acho que... Mas pelo menos eu tenho uma percepção de que tem uma realidade... Que tudo bem, isso pode ser questionável porque eu não tenho nem como provar que a realidade existe. Mas pelo menos na lógica que a gente existe, levando em conta que a realidade é a realidade e não um Deus maligno nos enganando, tem certas coisas que a gente vê como verdade, né? Tipo, que é o que acontece. Como, por exemplo, a questão do amor. Tipo, muitas pessoas têm uma visão romântica do amor. Mas elas não sabem que essa visão romântica é extremamente recente e começou a existir por conta do movimento do romantismo. Antigamente não tinha esse conceito de romance, de amor, ideal e tal. Os casamentos, as relações sentimentais entre homem e mulher, homem e mulher, que eu digo, né, você entendeu, casal e tal. Sempre existiu com base em interesse. Nunca esse lance de amor romântico, de eu te amo, vou gritar pra todo mundo ouvir, isso é extremamente recente. Então, as pessoas se incomodam quando você fala que essa ideia de amor romântico, de que as pessoas ficam com a outra sem interesse nenhum e todo mundo se ama e tal. Porque essas coisas são mentiras, isso não existe. Tudo, o ser humano é uma vida de interesse. Então, de uma forma ou de outra, você está com uma pessoa por causa de um interesse. E isso não é ruim, sabe, tipo, não tem nenhum problema nisso. Mas as pessoas se incomodam e acham que isso é ruim e errado e tal, e que o amor existe. Enfim, as pessoas se incomodam com isso. É que o conceito que a gente está trabalhando aqui é o anacronismo de história, no sentido de retomar a história do passado, distorci-la pra que ela seja adequada à moral do presente, entende? Então, tudo e mesmo que você pensa no amor, você pensa no amor do presente pra se transpor pro passado. Você não sabe o que é o do passado, porque o do passado o do passado já não existe mais, o do passado você não vive lá. Então, você vai ter uma suposição do que ele é, entendeu? E vai usar as referenciais que você tem pra entender o que ele era. Então, tem um anacronismo, assim, leve. Sim, e no fim a pessoa acha que o amor existe e o que ele não existe. É, o ponto central é que nenhum dos dois tá certo, no fim das contas. É que as coisas podem ser como as pessoas querem que elas sejam. Se elas querem viver no mundo de fantasia, o mundo de fantasia se materializa e vira real. Se elas querem viver na realidade que não é o mundo de fantasia, elas vivem na realidade que é uma outra coisa, entendeu? É bem bizarro isso. É por isso que tem um monte de concreto nas coisas. Sim, então, exatamente por isso que eu falei. Não tem como provar que a realidade é real, mas tem como a gente ver o que aconteceu e como foi a formação até que esse tipo de pensamento exista e você observar o funcionamento da sociedade e ver o que acontece, tipo, no caso específico, né, que a gente tá falando. Por que uma pessoa fica com a outra, né, ou namora com a outra, quase com a outra. Você olhar de uma forma direta e objetiva e não cheia de flores, Se você for realmente olhar, você vai chegar em determinadas conclusões, entendeu? Nesse sentido que eu digo. Mas, realmente, não existe realidade. Não, é, mas é. Não tem muito o que fazer, né? Sempre vai ter uma leitura que cabe a nós, né? Cabe a um indivíduo fazer e vai ter sempre uma leitura diversa a nossa que vai entrar em conflito, em competição com a nossa visão. Então, é sempre difícil. Não tem como. Sim, sim. Mas foi interessante experimento. É, mas ainda é, né? Porque você ainda tá experimentando. Eu ainda tô chacando, eu ainda tô xingando o povo lá. É, você tá mais de boa. Pergunta 10, Murat. Só pra... Não é 9, não? Ah, não. Acho que a 9 já foi, já. Qual foi a 9? A 9 foi qual o defeito das pessoas em geral e tal. Ah, a 10, né? Ah, daí eu fiz o gato certo. A 10, já. Ah, se é desculpa. Não, tranquilo. Pergunta 10, Murat. Qual a importância do respeito, da harmonia e do conflito em relação à sua felicidade quando se sente mais satisfeito e pleno em relação a si mesmo? Como as pessoas ao redor... Como as pessoas ao seu redor estão agindo em relação a isso, né? Em relação à sua felicidade ou quando você está pleno em relação a si mesmo? Você respondeu, eu acho, um pouco, mas... Olha, vamos por partes. Pode repetir, por favor, a primeira parte? Qual a importância do respeito, da harmonia e do conflito em relação à sua felicidade? Ou seja, a sua felicidade como indivíduo, como ela se molda, né? Ela se molda no conflito, no respeito, na harmonia, como ela se, sei lá, se transforma, né? Ah, eu sempre busco a harmonia e atraso ao amor. Atraso ao amor. Mas é verdade, eu sou muito preguiçoso, então, tipo, eu não gosto... Muito preguiçoso também valorizo muito o tempo, né? Então, eu sempre busco levar as coisas na paz, na tranquilidade, resolver os problemas, não ficar discutindo, não ficar arrumando confusão, aí você vai dizer que eu tô maluco, porque lá no grupo que você conhece melhor, eu brinco com todo mundo. Mas como eu expliquei lá, é uma... Foi um experimento social que eu fiz de mostrar uma aversão crua e ver como seria a reação. Mas na vida real, né? No meu convívio e tal, eu fujo de conflitos. Então, por exemplo, como eu falei, eu sou extremamente adaptável e eu tenho conceitos de moral bem largo, assim, pra respeitar todo mundo. Então, por exemplo, respeitar e não julgar, né? Então, por exemplo, se a pessoa tem um pensamento diferente do meu, como eu já disse, né? Eu busco entender a pessoa e não ficar julgando ela, obrigando, tentando enfiar o que eu acho na cabeça dela, sabe? Porque eu gosto, eu acho interessante que as pessoas pensem diferente. Eu gosto disso. Então, eu busco sempre a harmonia, sempre a convivência é a mais pacífica possível. Você traz felicidade, então? Então, eu acho que felicidade é um conceito muito complicado, porque eu não acredito em felicidade, eu acredito em momentos felizes, sabe? Eu acho que a nossa vida é uma grande bosta com poucos momentos felizes aqui e ali. Então, eu acho que me traz felicidade. Não sei dizer bem o que me traz felicidade, que são momentos específicos, sabe? Nesse sentido, eu sou bem bem de acordo com o que acontece, sabe? Às vezes, uma coisa, uma bobinha me deixa feliz, às vezes, num outro momento é aquela mesma coisa o nome deles. Então, eu acho que o que me traz felicidade são momentos específicos, de situações específicas que acontecem. E qual foi a segunda parte? A segunda parte é se você se sente mais satisfeito em relação a si mesmo, então, no caso, quando você está nesse momento, nesses pequenos fragmentos, onde você sente a situação, onde você sente feliz, onde você sente que está agradável. Ah, então, mas acho que é isso mesmo, acho que é momentos de felicidade, acho que a vida é isso, como eu falei, é uma grande bosta com pequenas luzes no meio, sabe? E as pessoas ao seu redor, elas agem e propagam esses momentos de felicidade para você, você acha? Não entendi. Ah, no sentido de que as suas relações interpessoais, elas estão te deixando mais feliz ou sendo mais satisfeito em relação a si mesmo, em relação ao que você sente em relação a si mesmo? Então, acho que nesse aspecto, como eu já disse, eu sou muito, eu sou um tanto quanto solitário, sabe? Eu geralmente costumo seguir, igual eu falei, eu não ligo muito do que as pessoas pensam, do que elas acham, geralmente eu sigo a minha diretriz, sabe? Então, acho que nesse sentido, de certa forma, eu acabo me bastando, sabe? Tipo, eu gosto de estar com outras pessoas, conversar, sair e tal, mas eu não me incomodo de não ter isso, sabe? Tipo, geralmente o meu estado natural é ficar mais sozinho e tal, e em alguns momentos eu fico com outras pessoas, mas, mas, eu não sinto falta de estar com outras pessoas, sabe? Tipo, eu viveria tranquilamente bem numa caverna sozinha, no meio do mato. Sério mesmo? Sério, pô, eu não, eu fico tranquilo sozinho, eu me basto, sabe? Tipo, eu fico tranquilo comigo mesmo, sabe? Eu acho que a mim, eu gosto da minha companhia. Então, então, por exemplo, eu gosto de estar com os outros, mas não é algo que eu fico buscando, procurando, sabe? Por isso que às vezes as minhas amizades, até certo ponto, elas acabam esfriando, porque eu não sou de procurar muito, sabe? Porque eu não sinto necessidade de procurar. Eu gosto de estar com os outros, de conversar e tal, mas não é uma necessidade que eu sinto, eu fico tranquilo sozinho, sabe? Entendi. Acho que é isso. Não, essa é uma pergunta bem merda também, acho que eu nem devia ter feito. Pergunta bem merda. Não, tem que ser autocrítico, cara, que pergunta estranha, devia ter reformulado, mas enfim, foda-se, acontece. Mas acho que eu respondi, eu acho. Respondeu, respondeu, acontece, às vezes a gente não faz as coisas direito. Essa parte. Pergunta boa no Zoom, acho que você chegou a já ver isso, né, no... Já, é o que eu gostaria que você me perguntasse. É, o que eu gostaria é que eu tivesse feito uma pergunta pra você, mas não fiz, ou quer falar alguma coisa, passar alguma coisa aqui? Eu quero que você me pergunte por que eu coleciono o Figuri. O quê? Eu quero que você pergunte, a pergunta que eu gostaria que você fizesse é por que você coleciona a Figuri. Começou uma... Coleciona a Figuri. Não, não. Isso, por que você coleciona a Figuri. E você quer responder? Isso. Eu quero responder, óbvio, né? Óbvio. Essa é uma pergunta muito boa, parabéns. Parabéns. Tá dando pra ouvir bem? Tá, tá sim. Não é que eu achei estranha a pergunta. Ué, você achou ruim a pergunta? Não, achei ruim, achei diferente. Nossa, por que coleciona a Figuri? Eu não tinha pensado. É, mas essa é uma pergunta importante, por que você faz o que você faz? É, verdade, é uma pergunta importante. Você vê. Eu acho importante, sei lá, às vezes alguém que está ouvindo isso vai achar que é uma pergunta de merda, mas eu não acho. Não, mas é uma pergunta importante. Então, por que eu conheço no Figuri? Então, eu conheço no Figuri porque eu sinto a necessidade da materialização daquilo que eu gosto. Então, eu acho que, eu sou velho, sabe? Não tanto. Não, mentalidade que eu digo. Ah, tá. Então, eu sinto a necessidade de ter aquilo na mão. Então, por exemplo, eu gosto muito de Evangelho. Então, eu tenho uma, duas, eu tenho três figuras de Evangelho aqui em cada. Então, tipo, por que eu gosto? Então, eu sinto que quando eu tenho a Figuri, quando aquilo se materializa na minha frente, é como se de alguma forma o anime, o a mangá, aquilo que eu gosto, né? Existisse, sabe? Tomasse forma e não ficasse só no espectro televisivo, sabe? Então, por isso que eu conheço no Figuri, porque eu gosto de sentir, sabe? Ter essa materialização daquilo que eu gosto. se sentir que aqui, quando eu tenho a Figuri, é como se de alguma forma aquele anime, aquele personagem existisse de verdade, sabe? Entendi. É uma coisa meio abstrata, eu acho. É um paradoxo engraçado, porque você é o mesmo que vai ficar com uma pessoa que não precisa de pessoas que se sentem satisfeitas com você, mas você precisa de materialização dos objetos que você gosta. É, exatamente. Que bizarro. Eu sou de gêmeos, cara. Ah, Pô, legal. É por ir de... Não, tipo, eu não acredito em signo, não. Mas as características, eu acho que geralmente bate, a minha bate bastante. Gêmeo já é bem contraditório. Não é, mas é interessante, né, você pensar nisso, como você é uma pessoa que se conhece bastante, uma pessoa que se conhece bastante e ao mesmo tempo não precisa das pessoas, mas ao mesmo tempo precisa da materialidade daquilo que consome. É, tipo, não necessariamente que eu preciso, mas eu me sinto bem em ter, sabe? É, então, você acha confortável, né? É, isso, tipo, não que, tipo, ah, meu Deus, eu vou ficar sem comer pra comprar figuras, sabe? Não é isso, mas é igual você falou, eu me sinto bem, eu me sinto confortável, eu gosto de ter, sabe? Porque, tipo, tem gente que acha, nossa, você tá pagando tão caro num troço que vai ficar na estante parado lá, mas tem esse conceito de materialização daquilo que eu gosto, de concretude, de existência, tipo, aquilo de alguma forma existe. Talvez eu faça o menor sentido do mesmo na minha mente que não seja assim. Não, faz sentido assim, eu faço isso com mangá, então. É, então, exatamente. Tem gente que faz isso com outras coisas, é, o modo de guardar as coisas no HD mesmo e não deletar, tem pessoas que nem eu e outras que ficam guardando o arquivo, mas não precisa guardar. Eu faço isso. Você não vai ver mais, você vê uma vez, você vai ver, você sabe lá quando, entendeu? Olha, mas sinceramente, eu acho, tá bom, talvez eu esteja só armando uma desculpa pro que eu faço, mas, mas, por exemplo, eu não sei inglês, né? Então, tem animes, cara, que você, que somem. Por exemplo, é o Zeta Ganda, né? É um anime que sumiu, tipo, se você fosse procurar Zeta Ganda uns dois anos atrás, em português, você não achava, ele foi traduzido, mas os arquivos da segunda metade do anime sumiram da internet, ninguém tinha. O que que aconteceu? Eu acho que alguém que tinha em algum lugar reupor, hoje se você procurar, você acha, mas, por exemplo, quem vai me dizer que daqui a três anos vai ter? Ah, eu sei. Então, então eu acho que é algo válido você guardar, eu guardo todos os animes que eu tenho, que eu assisto. Não, eu também, mas o ponto, que eu guardar, também guardo tudo, mas o ponto é que eu não vou, provavelmente, tem tanta coisa, pelo menos eu sou assim, eu não fico voltando no passado, sabe? E essas coisas, elas ocorram o espaço, muitas vezes elas vão ficar vinte, trinta anos ali largadas, vai ser tipo um fetiche, eu tenho um negócio, mas não serve pra porra nenhuma. É uma coisa... Eu me sinto bem inteiro, eu já estou válido. É, eu também me sinto bem inteiro, é uma segurança, mas é estranho, não é? Quer dizer. Eu não sei, mas não é estranho. É estranho. É a mesma coisa com várias outras coisas, mas, enfim, não sou o único, tem muita gente que faz isso com outras coisas, enfim, só uma curiosidade nossa, né, de consumir isso. É, exatamente, eu também sou guardador de alimento. É, eu também, puta que pariu, não tenho nem espaço, mas tá tudo fodido. Pergunta última, você sabe também, você pode fazer uma pergunta pra mim, aí eu respondo. Ah, eu acho que eu já, eu queria perguntar, eu acho que vocês respondem, eu ia perguntar, na perspectiva filosófica, que é a sua área, por que que as pessoas são, por que que, na perspectiva filosófica, por que, né, na sua percepção, por que as pessoas preferem viver num mundo de hipocrisia irreal, cor-de-rosa, do que encarar a realidade e ver o que tá na frente dela? Ah, enfim, em geral, eu acho que debatou bastante no decorrer do vídeo, mas... É, então, era essa pergunta que eu ia fazer, que eu já tinha preparado, mas acho que antes você fez a pergunta, eu acho que você já respondeu, mas resume aí. Não, não, acho que é interessante também entender que, por exemplo, a gente tem um composto de átomos, né, a gente não pode não ser composto de átomos, é uma coisa, né, e quando a gente tem uma psicologia, uma estrutura humana, de interação social, a gente é composto de tudo aquilo que uma psicologia humana pode ser composta, a gente pode ou não expressar isso de maneira enfática, tipo, ser hipócrita ou não, tem pessoas que são muito sinceras e são muito pragmáticas. Odiadas. Também, também, elas podem ser pragmáticas e amadas, eu já vi isso acontecer, é bizarro. Pragmáticas o quê? Pragmáticas e amadas ao mesmo tempo, ou seja, elas falarem a verdade de maneira muito... Entendi, não entendi, entendi, não cortou a... Entendi. Você entendeu? Elas conseguem ser bem vistas ao mesmo tempo que elas são uma pessoa completamente grosseira, no certo sentido, que, entendeu? É muito complicado de você não, não, enfim, suprimir certas coisas que são pedidas que você expressa, como você bem falou. Então, numa interação social, você é requisitado a agir de um certo modo, então você é requisitado a se expressar, enfim, a ter certos comportamentos psicológicos e comportamentos de linguagem mesmo, onde, se você não for hipócrita, você não faz parte do ciclo social. Entendeu? Exatamente. Então, é muito natural a gente expressar a nossa psicologia de acordo com o contexto que a gente está inserido. Se a gente pegar culturas diversas, vai ter variações, muitas variações no modo de expressão. No japonês, não tem nada a ver com o norte-americano, você sabe disso. É bem diferente. Um brasileiro é muito diferente de muito outro país. A gente odeia ir para a Europa, por quê? Porque o europeu é totalmente diferente de brasileiro. Entendeu? É muito diferente a cultura. Então, o modo como a psicologia se dá na realidade e o modo como a gradação dessas características que podem vir a aumentar ou diminuir no indivíduo, elas variam. Então, você pode ser aceito ou não de acordo com o ambiente social que você está inserido. Entendeu? Isso me lembrou. Isso me lembrou uma coisa interessante que você falou, você sabe que eu acho que a colônia brasileira o brasileiro é a primeira colônia de estrangeiros. É a maior, né? A maior colônia de estrangeiros no Japão sem ser asiática. Eu acho que a primeira é chinesa, a segunda é coreana, sei lá. O Brasil é a maior colônia de estrangeiros no Japão que não é asiática. Eu acho que fica em quarto ou terceiro de todas. Uma coisa assim. E, tipo, você sabe que lá os brasileiros vão para lá e não tem conhecimento da língua, não tem conhecimento da cultura e tal. os descendentes vão para trabalhar a grandinha e aí gera inúmeros conflitos. E existem muitas críticas de brasileiros falando que o japonês é preconceituoso, xenófobo. Mas na verdade não é. Ele só não... O problema é que o brasileiro, né? Porque eu já estudei bastante isso há um tempo atrás. o brasileiro vai para o Japão e ele quer viver no Japão como ele vivia no Brasil. E aí, obviamente, o japonês vai olhar torto para ele e aí ele acha que isso é preconceito. Eu acho isso uma questão interessante. É, e não é ao mesmo tempo, sabe por quê? Porque você não consegue entender e, enfim, despragmentar a sua visão de mundo para que a diferença consiga ser abraçada e tolerar a diferença, respeitar a diferença. E não é. Mas calma aí. Mas calma aí. Se você vai para o país do cara, você tem que entrar na lógica do cara. As coisas é de via de mão dupla, Noura Gennet, é de mão dupla. Se você não tiver a via de mão dupla, é injusto. Porque se você tiver uma pessoa que te obriga a ser o que ela quer que você seja, entendeu? É tenso, entendeu? Você não consegue entender que nenhum dos dois lados está certo e nenhum dos lados está errado. O ponto é, o brasileiro vai continuar agindo como ele está acostumado porque ele não pode desacostumar a ser o que ele é. E o japonês vai continuar agindo como ele está acostumado porque ele também não pode desacostumar o que ele é. O que acontece? Que as pessoas vão ter atrito. E vai ter conflito. O conflito é, o japonês vai ser um pouquinho preconceituoso, um pouquinho xenófobo, vai excluir, vai ter preconceitos diversos ou falar, ah, brasileiro é tudo assim, generalizações. E o brasileiro vai se sentir agredido porque ele vai estar sendo agredido, mas ele também vai estar sendo agredido porque ele é o que ele é, entendeu? Não é sem motivo. Ah, mas aí nesse sentido, nesse ponto... Vou tomar e tata na minha janela. Mas nesse ponto, eu acho que o brasileiro está errado, porque você... Se você... Dá para ver de mais tata? Dá. Estão na minha janela aqui, literalmente, tem uma água aí na minha janela, tem três aqui. Oi? Não vai falar, não vai chamar de tata. Mas então, você está falando, ah, mas então, eu acho que o brasileiro está errado porque eu pelo menos penso assim, né? Se você vai na casa da pessoa, você tem que sentir as regras da casa da pessoa. Se você está no Japão, você tem que sentir as regras japonesas. Obviamente que você não vai ficar japonês e não vai suprimir tudo o que você faz. Mas, por exemplo, você não vai andar com o som alto no carro no meio da rua. Você não vai ficar conversando alto e gritando no restaurante. Você não vai entrar numa casa sem tirar o sapato. Sim. Entendeu? Eu estou dizendo isso. Tipo, eu digo nesse sentido. Não é que o brasileiro vai mudar completamente, mas ele precisa se adaptar pelo menos a algumas regras do país onde ele está. E isso não só no Japão, para qualquer lugar. Tipo, sei lá, se você vai pro Canadá ou pra onde você queira ir. Eu acho que de uma certa forma você tem que tentar entrar pelo menos um pouco para adaptar, né? Para poder ter uma convivência naquela sociedade. Eu penso assim, pelo menos. Não, eu concordo plenamente com você falando. Não estou dizendo que eu não penso do mesmo modo. O ponto central é que talvez seja natural, entendeu? De você, por exemplo, se você pegar um alemão ou um chinês no Brasil e ele se comportar como ele se comportava na China, ele vai, de fato, você vai olhar para ele como se ele tivesse que ser igual a você, ou seja, como se ele tivesse que ter a mesma cultura, a mesma estrutura que você, que tivesse que tirar o sapato sem ser ensinado, que se somar alto na rua, enfim, tem um atrito ali onde você não consegue entender que a pessoa foi criada diferente, sabe? E as pessoas não se transformarem é um problema, concordo. Se você chega no país e não consegue se adaptar, mas se não tiver uma transição, uma relação de respeito mútua, aí não vai ter como ter esse processo de conhecimento um do outro, sabe? Ah, eu não sei. Eu, sinceramente, não acho que o japonês é preconceituoso, não. De tudo que eu já vi, já estudei, né, que eu já vi bastante, sabe? Já conheci por brasileiros que moram lá e tal. Eu não acho que o japonês é preconceituoso, não. Eu acho que o brasileiro fica a cabeça dura e não respeita, não tenta se adaptar em momento, em forma alguma à cultura onde ele está. Tanto que um bom exemplo disso é, não sei se você já entrou mais nesse meandro, mas tem brasileiros que estão lá há 15, 20 anos e não sabem o idioma. Ah, sim, isso tem. Então, isso não é um absurdo? Não sei, cara. Se tivesse um gringo que estivesse no Brasil há 15 anos e não soubesse o idioma, eu não ia criticar. É uma perspectiva minha, assim. Tipo, eu falava, ah, tudo bem, ele não sabe o idioma, ele se comunica o jeito que dá. Entendeu? Ah, eu acho errado porque, como eu falei, eu acho que a pessoa tem que buscar se adaptar onde ele está, até para ele poder viver. Porque, por exemplo, é uma pessoa, você está num país e você não sabe o idioma por tantos anos, você acaba ficando segregada, né? Porque como é que você vai se comunicar com as pessoas? Você acaba ficando restrito àquele gueto ali, né? Daquelas pessoas que vieram do mesmo lugar que você. Eu acho que para a própria pessoa é ruim, sabe? Mais do que para todo mundo. Para a própria pessoa que está ali é ruim. Eu penso assim, pelo menos. Como você mesmo fala, que a gente analisa as consequências das coisas, a gente não vê o bem e o mal. Ah, sim, é verdade. Não, de fato. De fato, se você tem ali um comportamento que é destonante, você vai ter consequências complicadas. E, de fato, se o brasileiro não se adequar, ele vai ter consequências. O ponto é, se isso fosse feito com você, o quanto você se sentiria irritado, o quanto você iria... Qual a sua resposta pessoal, individual, para uma pessoa que tem essas diferenças? Então, pega um indiano que come com a mão, que come de qualquer jeito, e vai na sua casa, se sentiria ofendido se ele comesse com um indiano, ou você, até certo ponto, toleraria, ou como seria essa relação, sabe? Então, respondendo especificamente, no meu caso, dependeria do tempo, eu acho. Por exemplo, se a pessoa acabou de chegar e não teve nenhum processo de conhecimento da cultura, não conversou com ninguém, ninguém ensinou e tal, e ele continua seguindo algo que ele já fazia lá, eu acho tolerável. Mas agora essa pessoa já está um ano, dois anos, já está um tempão lá, já sabe como funciona. E mesmo assim, não busca se adaptar, eu acho meio complicado aceitar. Interessante. Mas, no fim, eu acabo aceitando, não vou brigar com o moço, não. Mas eu acho uma questão interessante essa, porque geralmente gera muito conflito, né, Japão e... Sim, mas é um dilema humano. Muito aposto. É um dilema humano. Por exemplo, só para terminar esse assunto mesmo, de fato, você pode falar, cara, você está aqui há mais de dois anos, você ainda está comendo do mesmo jeito que você come, enfim, se agindo do mesmo modo que você age. E a pessoa fala, de fato, eu estou no seu território, e estou exercendo a minha liberdade de ser o que eu quero ser, entendeu? Mas eu acho que, mas eu acho que nesse ponto também entra uma coisa que Deus conta, assim, dois conceitos que eu acho muito importantes é respeito e educação. Sim. E eu acho que é respeitoso ao lugar onde você está se adaptar, pelo menos, um pouco para poder conviver, sabe? Eu acho que eu penso muito nesse sentido também, de respeito ao local que você está. É, eu tendo a concordar, de fato, em geral, você precisa abrir mão de algumas coisas para que você consiga, enfim, interagir com a diversidade do outro, né? Sim, é, exatamente. Não é que você vai mudar completamente, mas eu acho que algumas regras ali, tipo, regras de etiqueta, para assim dizer, você tem que acabar seguindo para poder entrar na causa de ser nada. Eu acho, pelo menos. É, eu também concordo. O meu ponto central é que, geralmente, sempre tem uma hierarquia. Então, por mais que, como você está no país do outro, é como se você fosse, de fato, visita, sempre visita. Entende? Ah, sim, é verdade. se você sempre fosse o outro e você nunca consegue ser parte da sociedade. Você sempre é o outro. Você sempre é o cara que não tem o olho puxado. Sempre o cara que veio do Brasil, entendeu? Por mais que você se comporte igual um japonês, você ainda não é um japonês. Tem disso também, sabe? Ah, é, com certeza. E varia também de pessoa para pessoa, né? Obviamente que tem uns que são preconceituados, outros que não. Não dá para generalizar. Não, não dá, não dá mesmo. Mas é mais para entender como funciona a interação entre diferenças, né? Se, de fato, mesmo que você seja, pareça um, uma pessoa que, enfim, viva como uma pessoa, fale como uma pessoa, age como uma pessoa, se você vai poder ou não ser tratado como essa pessoa que, de fato, é originária, é tratada ou se... Do lugar. Entendeu? E é a mesma coisa que quando você pensa em leis de imigrantes. As leis são as mesmas. Entendeu? Entre outras coisas. Mas, é, em geral, é isso. É errada. É tenso, mas, enfim. É, conflitos humanos. Conflitos humanos. Mas é isso, Mura. Acho que dá para encerrar. Já ficou bem longo, né? Acho que está com o mole, e meia, não está? Ah, deve estar para aí, mano. Mas é suave, assim. Quem quiser ouvir, ouve. Quem não quiser não ouve. Até menos a gente conversou. Foi bacana, cara. Foi bacana. O pessoal que tinha... Foram boas perguntas. O quê? Foram boas perguntas. Foram boas perguntas. Acho que foi uma boa conversa, cara. E falamos de evangelho, cara. Sempre que falo de evangelho, não tem como ser não. É, tem isso. Evangelho é um... Você já... Você fala de evangelho é bom. Tem conversa. Colocou no assunto evangelho, não tem como ficar ruim. É, exatamente. Pela. Mas, Mura, você acha que encerra por aqui? Encerra por aqui, não? Acho que tá bom. Acho que falamos tudo. Agradeço aí pelo convite. Muito obrigado pelo convite. Parabéns aí pela ideia. Eu acho bem bacana, como eu falei lá no começo, já é um negócio que eu sempre achei que poderia existir. Acho bem bacana conversar com pessoas normais, assim, não famosas. Sim, sim. Entender, né? Entender cada pessoa e ver como as pessoas pensam. Eu acho sempre interessante. Então, obrigado aí pelo convite. E boa sorte aí com o canal. Obrigado, Mura. Eu também agradeço muito por ter aceitado participar. E, enfim, né? Desculpa qualquer coisa. Aí a gente conversa as outras coisas por fora. Ah, eu espero em Deus que o som tenha ficado bom. Ah, não descobri. Mas acho que ficou. Eu ouvi bem. Eu fiquei preocupado com isso. Ah, não. Mas eu ouvi bem. Assim, lógico. Ninguém... Sempre vai ter alguém pra reclamar. Faz parte. Ah, mas se ficou no nível do caquero e da moça, tá bom. Acho que ficou sim. Ficou sim. Mas de boa. Ah, então tá ótimo. Obrigado, Mura. Até, até. Valeu e então. Até a próxima. Até. Falou, mano. Falando aqui. Tchau. Tchau. Tchau.